Aí, pessoal, nós pegamos aqui o GPS e colocamos aqui a estrada para Porto União. Aqui diz que é uma BR, gente, 477. Olha ali o que eu achei. O lugar é fantástico, pode até não ser uma BR, mas eu achei que eu vou parar como em algum lugar e vou encostar e dar uma olhada nesse rio. Muita pedra, muito bonito e eu sou apaixonado por esse tipo de coisas. E, gente, falaram que o GPS vai precisar de uma BR, mas eu já não estou vendo mais nada de BR aqui. Bem estranho. Vamos ver se tem lugar para chegar aí. Vamos mostrar, pelo menos, né, mano? Eu vou parar aqui em cima, não vai ter como descer mesmo. Mas você mostra um pouco aí para baixo, você consegue? Olha lá. Não sei se consegue ir em cima de uma bolinha ali. Eu nunca tinha essa lá e mostrar aqui do lado. Eu acho que é melhor. Porque eu queria causar aí um pouquinho. Olha, pessoal, aí, ó. Aqui está dizendo que é uma BR 477. Gente, mas isso aqui não é uma BR. Vai em sentido União da Vitória? É, Porto União. Mas dá 240km ainda para frente. Já pensou pegar 240km desse jeito? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Só que coisa bonita tem aqui, gente. Nós não vamos poder perder, né? A gente vai aí para gravar as chances mais bonitas e tal. Olha o riozão aí, ó, gente. Que maravilha. Olha ali uma ponte. Uma ponte só em cima, né? Olha que lindo, gente. Olha o barulho da água. O barulho da água. Aqui eles se encontram, né? São dois. Tem que sair pra fora, né? Tem que sair pra fora. Tem que sair pra fora. Tem que sair pra fora. Esquecemos três do mar, vai levar. Tem que sair pra fora. Tem que ir na frente. Não, não. Eu acho que eles estão arrumando. Ver se tá sem asfalto. Eu lembrei daquele lugar lá, que nós fomos lá na falha de São André, lá. Esse caminhão passando é bem de gelo, tampando de poeira, né pessoal? Mas isso aqui é demais, deixa eu tentar mostrar mais um pouquinho, ali para cima, galera passando, olha lá, lá em cima tem uma ponte, não sei se a gente vai passar lá, mas quem sabe, né? Mas isso aí, que é uma lindeza, é uma lindeza, é coisa demais. Agora a gente vai voltar para dentro do carro, está vindo uns caminhões aí, parece que é uma BR mesmo, gente, e parece que não dá para parar muito aqui, olha, caminhão descendo, caminhão subindo, é bem movimentado, apesar de ter bem larga a pista aqui, mas do mesmo a fim, olha, vai tampar. Aí pessoal, vamos sair daqui porque... Olha ali, poeira não enqueceu, galera, não dá para ficar aqui não, muito pó, muita poeira. E eu acho que nós vamos ter que acabar se informando aí para frente, né? Se essa estrada vai para onde, para onde vai essa estrada, porque o negócio é até meio estranho aqui, para ir para a Porto União, uma estrada tão feia, mas... Não, nós vamos sair lá, naquela estrada lá, olha, isso é só um desvio. Isso é desvio, alguma reforma, né? Aham. Vamos lá, vamos embora. Está vindo uns caminhões bem ligeiros aí atrás. O pessoal anda bem rápido, galera, como se estivesse na BR, mas aqui não está aparecendo uma BR. Eu acho que é uma BR. Só que deve estar em obras, né? É. Alguma coisa está acontecendo, deve estar arrumando. Ilha de Davi. Como é que é o nome aí? Ilha de Davi. Ilha de Davi? É. Bom, é no tempo de Davi, deve estar assim mesmo. Estão arrumando, né? Aí tem muito templado aqui também. Eu vi que os caminhões passam muito ligeiros, como se fosse uma só. Mas é só um desvio aqui. Vamos andar também aqui, né? Bem, eu acho que voltamos para a estrada. Olha, o cara faz qualquer coisa para não haver um desmornamento. Agora, vamos ver aqui, tem um trevo. E agora? A esquerda, ela falou. A esquerda? É. Não se lembra. É a esquerda. Vamos embora. Vamos para a esquerda. Ainda bem que tem três, duas pistas, né? Nossa, gente, olha aqui aquelas... Que maravilha que tem aqui, gente. Aonde que a gente vai poder parar para entrar no lugar desse? Caminhão estragado, situação complicada aí na frente. Caminhão quebrou aí, pessoal. Acelera aqui, você soca primeiro que nós, deixamos lenço. Nós deixamos um caminhão rápido aqui. Mas ele já acelera. Acelera, mas não precisamos sair da frente do lado dele. Olha o lado dele. E aí, vai esse carão. Esse pelo aí não enxerga o carro do lado, mano. Por quê? Está no falso? Não sei por quê. Deve ser que está lá. Está para dentro? Está para fora? Para dentro, mano. Está para cima. Aí. Chega alguma coisa? Para cima, pelo lado. Para dentro. Para dentro. Não podemos chegar na cachoeira. Estão pegando um trecho aí, que eu acho que é só subida, né? Não parece ser um trecho bom de serra aqui. Espero que o nosso motor tenha gente disposto a enfrentar, né? É. Um lugar bem diferente, sabe, pessoal? Mas muito natural, assim. Eu gosto disso. Não sei se vocês gostam. A adrenalina é diferente. Você viajar em uma estrada pedagiada, uma velha... Não sei se vocês gostam disso também. Tem um curado dentro do... É um túnel? É um túnel. Será para quê quer? Não sei. Quer voltar? Não. Dá para ver? Não, não é. Vamos ver. E aqui o que faz? Uma pilha de bagaço de cana. Eu acho que ele faz bebida. Deve ser um lambique de melado, lambique de cachaça, né? Faz cachaça, melado, rapadeira. É, nós estamos pegando uma estrada aí, que nós estamos, na realidade, bem natural, né? Tudo natural aqui, galera. Um pouco de buraco, um pouco de serra, um pouco de estrada boa, um pouco de estrada ruim e é BR 477. É. BR 477. Mas está tudo em reforma, o pessoal está trabalhando, com certeza, tudo vai ficar melhor aqui. E nós vamos encosteando o rio, hein, gente? Vamos na beira da água, nós não temos um acesso para chegarmos em uma pescaria. Mas quem sabe a gente vai achar e ir para frente. Deixa eu ver. Está frio. Gente, não sei se nós pegamos peixe, não, porque está frio. Está frio. Deve estar uns 13, 14 graus, né? Quem sabe esteja 15 agora. E aqui é uma região serrana, né, pessoal? Mesmo assim está friozão. Estou me sentindo lá até bem. Olha aí, cheguei no rio. E muita pedra, muita coisa bonita. Se eu pudesse chegar ali, eu ia fazer um vídeo diferente. De detectorismo, mas parece que esse rio foi invadido. Parece que o pessoal está fazendo obra no rio. Não está de parado esse carreirinho aí. O carreirinho desce no rio. Não desce? Tem casa? Ah, tem casa, hein. Olha ali. Tem casa. Não tem um jeito de chegar no rio. Estranho, né? É, o pessoal tomaram conta do rio aí. O maroconta do rio não tem liberdade para a gente chegar no rio, galera. Eu queria chegar, mas está difícil. O que é isso aí? Ah, é uma cachoeira ali. É, aqui que a gente vai parar, gente. Vamos postar a curva aqui, ó. Se é uma cachoeira, é com nós mesmo. Nós estamos procurando esse tipo de lugar. Nós não podemos deixar ele chegar lá. Vamos lá para trás um pouco. Vamos lá. Olha aí onde nós paramos aqui. Vamos ver o que tem de bonito aí. Mas, pelo jeito, tem bastante coisa bonita aí. Olha aí, pessoal. Uma casa, a gente se encontra bastante casas, modelos assim, né? É bem antigo, né? É antigo, mas bem bonito, bem trabalhado. Sim. Bem planejado. Vamos ver. Oh, mas acho que tem sim. Só que eu não sei se vamos encontrar lá. Nós vamos subir lá em cima, lá, ó. Tem um negócio que a gente subir lá para ver melhor. Gente, isso aqui é... Não é bem uma cachoeira. Eles fizeram, né? Para a... Tipo, ó. É uma represa? É uma represa. Uma represa do rio, né? Olha aí, ó. Se você quer ficar gravando aqui, eu vou para lá gravando. O que você quer fazer? Ah, eles estão mexendo lá. Ah, está em obras. Estão trabalhando. Mas, mesmo assim, vamos dar uma olhada, né? Aqui é uma barragem. Isso aqui deve ser para... Energia elétrica. Talvez futuramente. Ou já era, né? Uma usina antiga. Parece ser uma usina antiga, né? Eu vou ver até onde eu consigo ir a pé aqui. O que você quer, mano? Deixa eu ver você. É meu dente? Meu dente, meu. Meu dente pisa. Então, galera, vamos... Vamos andar um pouquinho aí. Vê até onde eu consigo andar aqui. Oi! Essas pedras são muito lisas. Eu já senti. Pessoal, isso aqui é lindo. É muito lindo. Mas a gente não vai poder continuar aqui. Precisamos seguir em frente, porque parece que veio um tempo de... Fumaça e chuva, talvez. E a gente está em uma estrada desconhecida. Então, vamos seguir o nosso caminho. Vamos andar. Vamos em frente. Aqui é muito liso para caminhar e é perigoso. Essas pedras são lisas. Pisar uma pedra molhada dessa aqui pode causar um problema sério. Muito bonito esse lugar. Lá está a nossa Kombi e a gente está saindo da reprensa. É um lago grande para pescar, né? Aí deve dar peixe. Aí é um lugar bonito. E os caminhões que continuam passando aqui. Oi? Dá para subir lá, ó. Vamos lá? Porque eu não estou muito afim de subir. Vamos lá? Estou com as paradas passadas. Ela vem bastante hoje. Galera, agora dei uma sentençazinha para ela aqui. Subi aquela escada lá. Subi aquela escadaria. E... Sem puxar na mão, hein? Tá bom. Sem puxar na mão. Cada um vai ter que subir aquela escada. Tudo numa boa. Vamos lá? Em cima está aquele globinho da Mega Mania lá rodando. O globinho da Mega Mania lá. Olha. Refrigerante turístico Águas da Serra. Água da Serra? Então daqui que sai aquele refrigerante Água da Serra? Refrigerante turístico Água da Serra. Olha, galera. Vai ter que dar volta em volta disso aqui. Tudo vai subir lá em cima. Ela vai ter que sair de lá. Eu primeiro? Então você que vai pegar o vídeo. Não. Eu vou subir de costas enquanto ela vai subir de frente. Não, amor. Vai. Quer ver você subir? Bora, bora. Está rodando aqui. Não dá para errar o pé também. Se errar o pé aqui, pode descer lá embaixo. Está vindo bem, hein? Os degraus é bem baixinho, né? Chegamos pertinho do céu. Estamos aqui. No globo. Aqui sim é lugar de tirar uma foto para postar no Instagram. Minha casa é a estrada. Tem alto aqui, hein? É. E é bonito de ver. Olha, mas desmorou um pouco lá embaixo. Está mais, gente. Acho que mostrava o céu. Você é lunar? Agora não tem mais. Está ok, pessoal. Vamos encerrar o nosso vídeo olhando aqui a beleza desse lugar alto aqui nessas montanhas. Se inscreva no canal, compartilhe aí que a gente agradece a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.